E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a parte 2 de como obter frutinhas Mas antes eu vou ir aqui no duelo do mais forte Que eu tô quase passando de elo Tá em 74 Então vamos ver se vai dar bom aqui Primeira deu bom Tá em 79 Olha só, Luffy e Zoro Ué, deu uma briga boa aqui hein Gostei 88 88 Só mais um E GG Vamos comprar mais um ticket aqui Finalmente Consegui chegar nesse elo Sem vergonha É muito ponto pra chegar aqui Mola herdeza mano Depois desse é o elo final Mas vai saber quando é que vai dar pra chegar lá Eu acho que a temporada já tá até acabando Então galera, agora eu vou mostrar pra vocês Aonde que vamos pegar as frutinhas É no ponto de amizade galera Cada personagem Dá 200 de frutinha Você vai ali ó Um coraçãozinho O nível 6 dá 100 E o nível 13 dá 100 também Então é 200 Então é 200 Cada personagem É, eu não peguei Eu acho que eu não peguei De todos os meus personagens Eu só vou pegar mesmo Quando eu estiver precisando No momento eu não tô precisando Então eu vou deixar pro último recurso Último recurso Então pra quem tá sumonando aí Tá no Ivankov Ou faltou alguns Ticket Pra poder pegar ele É só vir aqui ó É, é pouco XP Até com a comidinha roxinha Tem como você chegar no nível 13 facinho Então é só vocês virem aqui galera E GG Olha lá, 100 Recuperei o que eu tinha O que eu tinha gastado lá no duelo Então é isso galera Espero que vocês gostem do vídeo Fiquem com Deus Até a próxima Fui Fui Tchau.